Dia das Crianças é para toda a família curtir, se divertir, ser feliz! No Mini Preço, brincar é um barato! A maior variedade de brinquedos para crianças de todas as idades! Microfone com karaokê ou robô dinossauro, R$ 69,90! Kit Casinha, R$ 18,90! Quebra-cabeça com 500 peças, R$ 26,90! Kit Mestre Cuca, R$ 19,90! Mini Preço, aberto de domingo a domingo!